Então pessoal, temos aqui um notebook da marca Acer. Esse daqui é exatamente um Acer Aspire 3A31556, um excelente notebook, ele tem uma porta USB 3.0 e duas portas USB 2.0. Muito bacana, temos aqui a entrada de rede RJ45, uma saída HDMI, uma saída para você colocar aqui o carregador, na verdade a entrada de energia dele e aqui a saída para fone de ouvido e microfone. Recomendo bastante, é um notebook leve, sua tela tem 15.6 polegadas. É um notebook, cara, é para uso básico, para mediano, não é um notebook gamer, que você vai rodar jogos muito pesados nele. Esse modelo aqui já vem com Windows 11 Home, original, tem 8 GB de memória RAM, é bacana, já é uma quantidade que já consegue fazer uma boa quantidade de processos ao mesmo tempo. Tem uma placa de vídeo integrada ao processador, é uma placa de vídeo básica, é um Intel UHD Graphics, é básica mas é boa, ele vem equipado com Bluetooth, tem Wi-Fi 5 GHz, que já é muito bacana. Tem aqui a borda lateral bem fina, a superior e a inferior é um pouquinho mais larga, mas funciona muito bem. Tem a sua webcam, eu fiz um teste de webcam nele, dá para fazer alguns vídeos sim, mas a qualidade não é alta, certo? Dá para rodar, dá para fazer um vídeo, alguma coisa simples. É, estou usando ele aqui há poucos dias, estou gostando bastante, é um notebook que para mim serve como auxiliar. Por exemplo, eu tenho meu computador principal, mas quando a gente não está em casa, é bom você ter um notebook para você levar e fazer seus trabalhos, né? Adiantar muita coisa. Esse daqui, ele veio com HD de 1TB. É uma coisa que eu já estou, vou melhorar aí, já comprei um SSD, estou apenas esperando chegar, já está a caminho. Porque hoje em dia, é muito importante ter um SSD no seu sistema, no seu computador, porque é muito mais rápido do que o HD. Então, o SSD já está vindo para a gente pelos correios. 8 GB de memória RAM, esse computador, esse notebook desse modelo, ele aceita até 20 GB de memória RAM. Eu penso em colocar mais 8 GB e ficar com 16 GB pelo menos, vai dar uma ajuda boa também. A bateria dele, eu fiz alguns testes e durou em torno de 3 horas e 10 minutos aqui com uso comum, sem rodar nada muito pesado. Mas para ver vídeo na internet, dá para fazer trabalho tranquilo. É um processador, esse Core 3 de décima geração que equipa esse notebook. É um processador de 2 núcleos e 4 threads. É um processador de 4 núcleos, praticamente, porque 2 núcleos simulam mais 2 núcleos. É bacana. Infelizmente, os notebooks de hoje não são iguais os mais antigos, que você poderia tirar o processador e colocar outro processador mais forte. Esse modelo aqui, o processador é soldado na placa-mãe, beleza? Se você tiver dúvidas sobre esse notebook, deixa aí nos comentários. Se inscreva aqui no canal. Qualquer coisinha que eu puder ajudar, conta comigo, certo? Tem o teclado numérico aqui, na lateral. É um teclado muito bom, de perfil baixo. É um teclado muito, muito bom mesmo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tamo junto. E deixa aí na área de comentários, dicas, sugestões, coisas para a gente fazer teste aqui com esse notebook. Então é isso aí, um vídeo breve aqui. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. 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 E aí